A encenação da peça Natal de Jesus Cristo foi na Igreja Matriz São Francisco de Assis de Chopinzinho. Começa com a aparição do anjo Gabriel à jovem Maria, anunciando que ela será a mãe do Salvador, tão anunciado no Antigo Testamento. O próprio anjo disse a Maria que sua prima Isabel Estério estava grávida. Uma prova que as promessas seriam cumpridas. Maria vai visitar a prima e a encontra como o anjo havia anunciado. O papel de Isabel é feito pela auxiliar financeira Vanessa Raudi. Maria veio porque o anjo anunciou para ela que Isabel, apesar de Estério, estaria grávida. Foi o primeiro sinal. E quando Maria chega, Isabel no mesmo instante sente que ela já está grávida do menino Jesus e anuncia então a parte da Ave Maria que diz Bendita és tu entre as mulheres, que a gente reza até hoje. O papel de Maria foi desempenhado na peça pela advogada Daniele Bordim Sensi. Quando o anjo vem anunciar a Maria que ela se conceberá do Espírito Santo, Maria na época era uma menina de 14 para 16 anos, virgem, né? Então ela pergunta ao anjo, mas como eu conceberei? Como se dará isso? Aí o anjo anuncia que Isabel está grávida de seis meses. Então quando ela visita a prima Isabel, ela percebe que a palavra de Deus está consumada. Quando Maria estava para dar à luz, o imperador romano Augusto César determinou o recenseamento. Todos os cidadãos, na sua cidade natal. Maria e José vão à terra natal para cumprir com a determinação do imperador e no caminho, prestes a dar à luz, Maria não encontra abrigo. Sobra a manjedoura, onde a família de Nazaré busca abrigo. É neste ambiente que o menino Jesus nasce. Os pastores que estão no campo recebem a visita do anjo anunciando o nascimento do Salvador. Não tem mais, porque eis que nos anunciam a grande nova, será de grande alegria para todo mundo. Eles vão até a manjedoura e levam presentes para o menino Jesus. Orientados pela Estrela do Oriente, os reis magos também vão até o local do nascimento de Jesus. levam presentes para o recém-nascido. A música da peça foi ao vivo. Trabalharam na encenação cerca de 30 atores, a mesma equipe que faz a Paixão e Morte de Cristo na comunidade de São Luís. Textos e a direção do professor Evilásio Fusiger. Eles fizeram das tripas coração, porque todo mundo trabalhava, até as seis horas, alguns até as sete horas, depois vinham nos ensaios, do jeito que estavam. Então, eu estou feliz demais por ter, estar com esse povo ali junto comigo. Muito mais que encenar para o público, o elenco considera a peça natal de Jesus uma vivência de fé. A gente vive o momento aí, porque a gente já se entrosa com os atores e tudo, e fica aí ensinando e coisas, a gente fica entrosado e a gente fica pensando, será que eu estou fazendo o suficiente para Deus? Se nós nos colocarmos no tempo de hoje, nós não acreditaríamos no que o anjo falou para José, não é mesmo? Nós ficaríamos com uma pulga atrás da orelha. Muita fé. Muita fé, muita fé, com certeza. Cristo que vem trazer a paz em meio a todos os conflitos. No tempo de Jesus havia conflitos seríssimos, perseguição e morte de crianças pelo poder. Hoje também há muita violência contra crianças, idosos. Então, é Jesus que vem como príncipe da paz e nós somos chamados a construir a paz. A paz no aramaico significa todo o bem necessário para as pessoas. A paz no aramaico significa todo o bem necessário para as pessoas. A paz no aramaico significa todo o bem necessário para as pessoas. Tchau, tchau.